Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o Lázaro e nesse vídeo vamos fazer uma análise do mercado vamos também falar dos novos DMEs e te manter atualizado aí sobre tudo do Ultimate Team lembrando que esse vídeo é um vídeo pré-live, é aquele vídeo que eu sempre solto aí antes das nossas lives com as melhores dicas de trade, porque durante a live muitas pessoas me perguntam pô, qual que é o trade? O que que dá pra ganhar umas coins? então esse vídeo vai esclarecer todas essas dúvidas pra que a gente possa fluir melhor a live sempre que alguém perguntar eu vou lá e compartilho o link desse vídeo isso acaba facilitando muito as nossas vidas, beleza? então se você é novo por aqui, aproveita pra se inscrever, ativa as notificações e vai deixando aí o seu joinha pra completar as nossas informações, se você quiser fazer parte aí de um grupo de FIFA no WhatsApp eu vou deixar um link na descrição desse vídeo pra que você possa participar do nosso grupo que é 100% gratuito, beleza? então se você quiser participar do nosso grupo, vai lá na descrição desse vídeo que eu vou deixar o link pra vocês sem mais enrolação, bora aqui para o nosso conteúdo que é o seguinte, mano, vamos lá vamos ver aqui nos desafios de montagem de elenco vamos aqui em ao vivo, né? então a gente tem aqui alguns DMEs que a EA lançou dá pra gente fazer um trade de momento em cima deles comprando e já vendendo e dá também pra gente pegar aí cartas que nós investimos, né? pra fazer alguma coisa então vamos lá, galera primeiramente aqui, né? o que que pede esse... esse DME, né? pede aqui um overall 82 pô, interessante jogadores da mesma liga jogador desse time apenas um né? infelizmente não vai fazer com que os jogadores desse time valorizem tanto assim até, né? da Major Soc apenas um também e do México dois aqui também pede um jogador seleção da semana, tá? é... aqui, cara nesse momento eu não indico pra você um trade porque as cartas que eu tinha eu vendi a maioria delas as que eu não vendi o investimento que eu fiz foi o Vilha o Vilha eu consegui vender vários aí por até 4 mil depois ele foi baixando vende vários por 3 e 500 vende outros por 3 só que depois o preço dele simplesmente despencou parece que quem tinha que fazer o DME fez e aí ficou só o pessoal que não queria saber de mais nada a carta dele acabou abaixando muito então eu não tomei prejuízo porque eu já tinha lucrado e eu fiquei aqui com algumas cartas ainda pra vender vou ver o que eu faço com elas levando em consideração que essa carta também não é uma carta tão boa assim, cara é uma carta que vai linkar com o Ibrahimovic? vai, mas vai linkar com mais quem ficou complicado a carta em si tem ótimos status tem bom ritmo tem ótima finalização tem bom passo tem ótimos dribles controle de bola então nem se fala tem um físico médio não vou te falar que é um físico bom é um físico médio mas ainda assim a carta deixa um pouco a desejar por causa do entrosamento mas isso é um ótimo presságio pra gente porque vindo a hipótese M da MLS cara, eu acho muito interessante não sei se a EA irá manter aí um padrão mas vamos torcer pra que sim, beleza? vamos falar aqui de um outro DME que ela lançou que é o do Benzema mano, essa cartinha do Benzema tá muito da hora tá muito louca mesmo vamos lá vamos ver aqui em termos de status é uma carta que dribla muito embora o Benzema não seja um grande driblador é uma carta que tem boa força na verdade tem uma ótima força tem boa impulsão tem ali uma boa finalização e pra La Liga ela vai ser sensacional principalmente se você levar em consideração aqui o que pede pra ser feito essa carta então o que eu vou dar uma olhada se eu tiver ali jogadores 85 né que dá pra fazer ela eu vou fazer porque quanto tá valendo uma carta 90 né vamos dar uma olhadinha aqui no FUTBIN deixa eu dar uma olhadinha rapidamente no FUTBIN aqui pra compartilhar com você a informação correta tá, uma carta 90 eu tenho o Cavani mais barato 89 89 vamos ver aqui em players vou ver aqui em over cadê gente aqui acho que é isso filtrar aqui agora por ouro raro ouro raro e eu vou colocar vou escolher o mais barato bom, a carta mais barata aí é o Lewandowski custando aí a bagatela de eu tô vendo só no Playstation 4 vamos ver nas outras plataformas também 68 no Xbox 104 no PC 74 no Playstation 4 então, pô, eu vou ganhar aqui uma carta 90 praticamente de graça então, esse é um bom motivo pra gente fazer essa carta beleza? e se você tiver jogadores do Real Madrid esses jogadores não estão bem caros grandes confrontos aqui esse é cara, pica isso é pica por quê, mano? os jogadores aqui, ó olha só jogadores aqui, ó Ajax ou Juventus presta atenção Ajax ou Juventus vai valorizar pra caralho porque pede no mínimo 3 jogadores e pede um entrosamento de 90, mano isso é muito alto então, quem for optar pela Juventus o time tem que ser quase, pô a liga inteira ali mais focado em 3 jogadores daquele mesmo time top se for do Ajax a mesma coisa, tá? é Tottenham e Manchester City aqui no mínimo 2 jogadores no mínimo 4 jogadores da Inglaterra mano jogadores da Inglaterra aí vão estar a preço de ouro beleza? então pegando um gancho nisso daqui vamos olhar o que eu tenho no meu clube aqui fraga só vamos lá vamos voltar vamos ver se a gente consegue lucrar ao vivo aqui vamos tentar vender alguma coisa vamos pegar aqui primeiramente da Itália tá? vamos pegar primeiramente da Itália então eu tenho aqui pô, cara não é possível que eu não vou ter nada da Juventus não tenho nenhum jogadorzinho da Juventus mano que isso mano mas pode ser que outros aqui estejam valorizados né? comprei por quatrocentos seiscentos e cinquenta será quanto que esse cara tá valendo? umas mil coins? pô, pode ser vamos ver aqui da Holanda vamos ver se eu tenho alguma carta do Ajax dá uma olhada no seu clube aí, cara porque a gente sempre opa que isso, hein? vamos ver quanto que tá valendo esse blind aqui, mano uh, beleza tá tá bem valorizadinho deixa eu dar uma olhadinha aqui no footbin blind sete e nove beleza duas mil se f*** o cara pagou dez mil que isso, mano não, tá errado no máximo que duas mil e oitocentas coins pô, tá bom ó, vendeu por mil e cem no lance não, vende dois quatrocentos vou listar o meu aqui por dois e quinhentos e seja o que Deus quiser vamos tentar vender ah beleza esse outro aqui ah, esse daqui eu tirei em pack veltman vamos ver o veltman aqui veltman se você quiser também, cara você pode fazer esse DME vai tá valendo muito a pena porque dois oitocentos também vamos listar aqui por dois e quinhentos pra tentar vender mais rapidamente tá é eu vou deixar pra vender os outros depois pra não pra não deixar esse vídeo muito longo ah só tem um detalhe aqui eu preciso vir aqui e eu vou colocar agora da Premier League é Premier League ah vamos dar uma olhadinha nesse Young aqui eu não comprei eu quero olhar cara algumas cartas que eu tenha comprado né pra ver quanto que eu paguei quanto que a gente vai ter de lucro em cima dessa carta tem um vorm aqui ó eu vendi um vorm eu paguei nele 450 coins mano vamos ver quanto que ele tá valendo aqui esse daqui eu tirei packs pô vamos ver quanto que tá valendo esse form aqui mano 3300 coins mano é muita loucura vamos colocar aqui 3100 é muito doido velho é muito doido tipo esse jensei aqui também jensei também não sei se eu tirei pack ou se eu comprei vamos dar uma olhadinha tirei pack 3300 também deixa aqui 3100 é e o que que eu aconselho pra você fazer como trade cara aconselho que você vá lá e tente principalmente jogadores da inglaterra vamos dar uma olhadinha nesse grey aqui ou grey acho que seria grey vamos ver quanto que ele tá valendo grey 76 vamos ver 3000 coins mano é muita coisa vamos colocar aqui 2900 pra gente tentar vender mais rapidamente tem um later aqui que é o daniel 75 ele mesmo vamos ver quanto ele tá saindo 2200 vamos colocar 2800 vamos colocar 2 500 e basicamente aqui acho que acabou tem outras cartas aqui como por exemplo o exemplo é ótimo o dar vamos ver se o dar está valendo alguma coisa as outras cartas vão estar as cartas principalmente da inglaterra vão estar bem valorizadas o dar está valendo bem pouquinho somente mil coins ali não não está tão interessante assim eu vou preferir não vendê-lo agora nos últimos 40 minutos eu lucrei em torno de 100k com os investimentos que eu tinha feito anteriormente então é um lucro absurdo em cima disso temos o blind temos o vorm temos aqui o veltman e o jensen também são cartas que estão bem valorizadas você pode pegar elas mil coins abaixo tenta no lance tenta no sniper e já bota para vender agora vamos dar uma olhadinha aqui eu quero ir para o mercado deixa eu ver aqui no display beleza eu quero aqui no footbin quero mostrar para você o mercado e a gente fazer uma análise do mercado como que as coisas estão o que a gente pode investir o que a gente pode esperar para os próximos dias pô vamos ter agora Manchester United e Barcelona é um dos jogos deixa eu dar uma olhadinha o que tem da UEFA Champions League só para mim não falar bobeira para você próximo jogo que nós vamos ter amanhã no caso Ajax e Juventus Manchester United e Barcelona cara por que eles mandaram o Benzema sendo que o Real Madrid já saiu fora ficou estranho né mas enfim aí a gente nunca sabe a gente pode investir aqui ainda em Liverpool e Porto Manchester United e Barcelona eu acredito que sim porém mais para a próxima semana na semana que vem a gente tem os jogos de volta não aconselho o investimento massivo porque pode ser que a EA solte alguma coisa amanhã mas pode ser que não eu estou falando isso porque o pessoal me perguntou e eu vou investir mas é um risco que você pode correr tá bom dela não mandar nada procure sempre jogadores com o custo mínimo né pelo seja no lance seja no sniper aí pelos seus lances mínimos para que você não tome nenhum preju beleza vamos analisar aqui ó jogadores 83 mano só continuam ali bem bem baratos não tem porque também eles ficarem caros uma vez que não tem melhoria em form não tem grandes eventos valorizando eles beleza aqui os 84 os 84 estão relativamente caros tirando ali os Inheque todos eles estão ali acima de 4 mil ontem eles estavam um pouquinho mais abaixo os 85 estão um pouquinho alto também 86 estão bem alto 86 aqui mano preço normal que estava algum tempo atrás cerca de 18 mil né então deu uma subida razoável aqui e ali nem se fala é então assim o que a gente pode investir o que eu recomendo para você agora em termos de investimento seria de repente dar uma analisada na possível seleção da semana e também nos grandes confrontos né lembrando que dos grandes confrontos cara eu até ia fazer um vídeo para o canal porém quando eu vi eu dei uma desanimada porque o mais forte é Chelsea e Liverpool então são dois são clubes que você pode estar investindo para que você possa lucrar em cima deles é um risco sim é um risco lembrando que do Liverpool cara você pode investir agora esperando os grandes confrontos e esperando também na próxima semana porque pode vir os grandes confrontos da UEFA Champions League em cima de Liverpool e Porto Liverpool deixa eu tirar a dúvida aqui Liverpool e Porto isso mesmo o Liverpool ganhou de 2 a 0 então a gente vai ter que aguardar aí na próxima semana para ver o que a EA vai mandar beleza galera por enquanto é isso o conteúdo foi esse deixa o seu like não esquece isso ajuda demais se você tiver qualquer dúvida deixa o seu comentário eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e até a nossa live daqui a pouquinho um forte abraço tchau fui e aí E...